Já nem sei dizer se sou feliz ou não Já nem sei pra quem eu dou meu coração Preciso acreditar que gosto de alguém E essa tristeza Vai ter que acabar e busco o que custar Às vezes sinto até vontade de chorar Eu quero ter alguém que possa compreender Minha desfile e ilusão Até pensar que nunca mais vou ter alguém pra mim Eu já pensei assim, até sofrer demais Somente Deus enfim, é que eu encontro a paz Já nem sei dizer se sou feliz ou não Já nem sei pra quem eu dou meu coração Preciso acreditar que gosto de alguém E essa tristeza Vai ter que acabar e busco o que custar Às vezes sinto até vontade de chorar Eu quero ter alguém que possa compreender Minha desfile e ilusão Até pensar que nunca mais vou ter alguém pra mim Eu já pensei assim, até sofrer demais Somente Deus enfim, é que eu encontro a paz Acabado